Venha cá! Já viu a nova aplicação do Jumbo? Podemos ter a informação de novidades, descontos em loja e até surpresas nas lojas da galeria. E até consiga encontrar os produtos que precisas. É fantástico mesmo, não é? Mas atenção, esta inovação ainda só está disponível aqui no Jumbo de Sintra. Promoção no cabeleireiro? Ah, eles podem esperar no almoço, eles têm que esperar.